Você já pensou em investir com pouquíssimo dinheiro e mesmo assim receber rendimentos em dólar todos os meses? Bom, se você nunca pensou nessa possibilidade, acredite, é possível e nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue investir no exterior para receber renda em dólar com pouquíssimo dinheiro. Aqui no caso eu vou investir com mais ou menos R$50 e vou mostrar o passo a passo de como você pode fazer isso através do seu celular ou do seu computador. Quer aprender? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Você que está aí do outro lado, você já pensou em investir? Já pensou o quão importante pode ser? E como você pode garantir renda todos os meses através dos seus investimentos? Mas você não sabe por onde começar? Como dar o primeiro passo? Bom, se isso está acontecendo com você, clica aqui no primeiro link na descrição para fazer parte do curso Renda Futura. Porque lá eu vou te ensinar o passo a passo para você investir na prática, aplicar o seu dinheiro e ganhar rendimento todos os meses com isso. Então, se você tem interesse nesse tipo de coisa, clica aqui no primeiro link na descrição. Bom, num dos vídeos anteriores eu falei sobre os Rates, que são basicamente os fundos imobiliários lá do exterior, lá dos Estados Unidos. E quando você investe em Rates, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, você está basicamente investindo em imóveis espalhados pelo mundo todo. Então, você vai conseguir um rendimento todos os meses porque esse fundo possui imóveis. E esses imóveis pagam aluguéis para esses fundos e esses fundos em questão repassam esse aluguel para você. E você, como acionista dessa empresa, acionista desse fundo, você vai ter direito a esses rendimentos. Então, é dessa forma que os Rates te pagam rendimentos. E alguns deles pagam mensalmente essa renda em dólar para você. E é justamente isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Mas antes, o foco desse vídeo não é somente mostrar o passo a passo para você investir em Rates. Ele também tem o foco em mostrar para vocês que é possível investir com pouco dinheiro nesse tipo de investimento. Porque aqui no Brasil, a gente tem fundos de R$10, como eu falei para vocês, R$100. Então, são valores muito acessíveis. Mas muitas pessoas pensam que lá no exterior não é tão acessível assim e você precisa ter muito dinheiro para investir. E nesse vídeo, eu vou mostrar que não funciona assim. Isso porque lá no exterior, você investe em dólar, é claro. O dólar está muito valorizado em relação ao real. Então, você vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro. Mas mesmo assim, não é tanto assim quanto você pensa. Porque lá você consegue investir em frações de um ativo. Então, se aqui no Brasil você tem que comprar uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, para conseguir comprar, lá no exterior você não precisa disso. Você pode comprar frações de ações lá. Então, você pode comprar meia ação de uma empresa ou 20% de uma ação de uma empresa. E isso não tem custo adicional nenhum. E você consegue assim investir com pouco dinheiro. Então, além de mostrar como investir em Rates na prática, eu vou mostrar como você pode investir nesse tipo de investimento com pouquíssimo dinheiro. Aqui no caso desse vídeo, eu vou investir com apenas 10 dólares, ou seja, mais ou menos 50 reais. Então, vamos lá que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do meu celular, no aplicativo da Avenue, que é por onde eu invisto em ações no exterior. Eu já fiz um vídeo falando sobre outra opção de investir no exterior, que no caso é o Banco Inter, que lançou atualmente, faz pouco tempo, a plataforma de investimentos no exterior. Então, você consegue investir por outras plataformas, mas nesse vídeo em questão, eu vou investir pela Avenue, que é o lugar que eu utilizo na prática para investir. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui na página da Avenue já. E aqui, a gente vai ter o resumo da nossa carteira, a gente vai ter como depositar dinheiro, fazer o câmbio e investir. Então, aqui no caso desse vídeo, eu já depositei o dinheiro para a minha conta, para poder investir lá no exterior. E também já fiz o câmbio de real para dólar, porque fazer o câmbio no dia anterior aqui na Avenue, sai muito mais barato. Então, eu já fiz o câmbio e o dinheiro já está na minha conta em dólar, para eu só investir na ação que eu quiser. Então, eu já fiz todo esse processo, mas se você quisesse fazer esse processo, bastaria você clicar ali em depositar. Clicando ali, você vai receber os dados para depositar o dinheiro na conta. Você pode fazer uma transferência ou um PIX. O PIX é muito mais rápido, então eu recomendo que vocês utilizem o PIX, caso vocês forem fazer. Então, basta fazer um PIX para a conta que eles vão te fornecer aqui, e depois disso, o dinheiro vai cair na sua conta. Após o dinheiro cair na sua conta, você clica aqui em câmbio, e você vai fazer o câmbio de real para dólar. E aqui você vai selecionar a conta de investimentos, porque nela você vai ter um custo menor para converter esse dólar. Então, você clica aqui em investimentos, e aqui você pode fazer o câmbio instantâneo, que é o que você faz na hora, para investir na hora que você quiser, e o câmbio no dia seguinte. Então, eu já fiz esse câmbio ontem, e por isso, eu já tenho dinheiro na minha conta. E como vocês podem ver, o custo de câmbio é menor para o dia seguinte. Então, por isso, eu fiz esse câmbio ontem. Então, clicando aqui no câmbio para o dia seguinte, você vai poder colocar o valor que você quer converter de real para dólar. Você coloca o valor aqui, clica em prosseguir lá embaixo, e dessa forma, você já vai ter convertido o seu real para dólar. Lembrando que nessa opção do dia seguinte, você só pode investir no dia seguinte, porque o câmbio não é feito instantaneamente, porque o custo é um pouquinho menor. Depois de fazer todo esse processo, você volta lá para a página inicial, e aqui, com o seu dólar já em conta, você vai poder investir na prática, que é o que eu vou fazer hoje com vocês. Então, para investir, basta clicar aqui em investir. Chegando aqui, a gente vai ter várias ações diferentes. Você pode pesquisar aqui quais ações você quer investir, clicando na lupa lá em cima. Então, você pode pesquisar lá em cima, empresas como Google, Apple, ou qualquer outra empresa do exterior, que você queira investir. Então, aqui eu tenho uma lista de empresas que eu tenho interesse em investir, mas eu vou investir em rates. E eu já vou investir em um rate que eu já tenho em carteira. Por isso, eu vou clicar aqui em apenas meu portfólio e vou procurar o rate que eu vou investir. Aqui, no caso, eu vou investir no Realtime Home, que o código é O. Então, eu vou clicar aqui nesse rate. E chegando aqui, a gente vai poder comprar e vender esse rate na prática. Além disso, você tem algumas informações aqui embaixo sobre a empresa, o dividend yield, o último dividendo, várias outras informações que você pode ter interesse em analisar. Mas, como eu já analisei, como eu já tenho essa empresa em carteira, eu só vou investir para mostrar para vocês como que é. A gente vem aqui em cima, clica em comprar. Chegando aqui, a gente vai ter o último preço de venda, o último preço de compra, a cotação atual, a variação desse rate em questão. E aqui, a gente vai poder enviar a nossa ordem de compra. Como vocês podem ver aqui, aqui eu posso colocar a quantidade que eu quero comprar dessa ação. Mas, eu não quero colocar a quantidade em números. Eu quero colocar no valor monetário que eu quero investir, que no caso é 10 dólares, que é o objetivo do vídeo. Então, para mudar essa ordem, eu clico aqui onde está verde, mercado quantidade, e coloco mercado valor. Dessa forma, eu vou poder investir o valor que eu quiser, seja ele qual for. Então, depois disso, eu coloco o valor financeiro que eu quero investir. Aqui, no caso, eu vou investir 10 dólares. Depois de colocar os 10 dólares, vai aparecer a quantidade que eu vou comprar, o preço de compra, e a corretagem que eu vou pagar, que aqui, no caso da Avenue, é zero, porque ela não cobra taxa para você investir. Então, depois de fazer tudo isso, depois de conferir os dados aqui, você clica em comprar, e assim a sua ordem vai ser enviada. Então, basta você voltar aqui, e clicar aqui embaixo, no ativo em posição. Dessa forma, você vai ver se você comprou ou não, esse ativo em questão, quando você enviou a ordem. Aqui, no caso, como vocês podem ver, eu tinha uma ação de Realtime Comp, e agora eu tenho 1.15. Então, aqueles 10 dólares viraram 15% de uma ação, e com isso, eu já investi num rate lá no exterior, que vai me proporcionar renda em dólar todos os meses. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, investindo em rates na prática. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, e se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, porque assim, você não vai perder os próximos vídeos, onde eu mostro muito mais sobre esse mundo dos investimentos. E compartilhe esse vídeo com o seu amigo que quer aprender a investir em rates, que quer aprender a investir no exterior, na prática, com pouco dinheiro, porque esse vídeo pode ajudar muito ele, eu tenho certeza. Então, é isso aí. Pelo vídeo de hoje é isso. Valeu e... Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.